Ai, meu Deus do céu! O que que foi que aconteceu aqui, cara? Eu realmente tô na Vila da Folha? Ah, só pode ser brincadeira. Tá, mas cadê meus amigos? Nossa, aqui era onde ficava o Hokage? Hã? Rony? Pablo? Meu Deus, onde eles foram parar? Será que tá todo mundo bem? Se bem que eu tô todo machucado, cara. Mas não tem problema não, eu regenero bem rápido. O maior problema é os meus amigos, cara. Eu tenho que sair procurando meus amigos e... Pablo? Oxi! Pablo? Pablo? Ah, mano, é mentira que isso tá acontecendo, cara. É mentira, mano. Quem fez isso com Konoha, cara? Ah, Pablo, por favor, não me diz que você... Aguenta aí, amigão. Aguenta que eu vou vir te salvar, cara. Então é aqui que o Hokage estava. Cara, por que você fez isso? Cara, como é que esse cara fez isso, mano? Ele teve coragem de explodir a própria vila, derrotar o Pablo e atacar seus amigos? As coisas não vai ficar desse jeito. Até porque agora eu sou o Hokage. Eu tenho que defender pessoas. E ele teve a coragem de acabar com toda a vila da Folha. Demorou, então, Mafu. Se é guerra que você quer, é guerra que você vai ter. Vamos. Ah, cara, eu não tô mais pra brincadeira. Agora tem dois. Beleza, então. Vamos com o poder total. Eu não tô mais pra brincadeira. Vai embora daqui! Ah, não acredito que tu acabou com o meu outro corpo. Olha, você tá mais forte. É. Fica aqui, bom. Andou treinando pra isso? Pra defender a vila, né? Eu tenho que ser forte. Isso não vai ser o suficiente pra você. Você acha que não? Eu tenho certeza que não. Então, beleza, então. Porque agora eu não tô mais pra brincadeira, hein, né? Eu não sou mais como antes. Vem, sapo-chefe! Ah, tá. Eu posso acabar com esse teu sapinho. É, sapinho? Essa ideia é só o chefe dos sapos, cara. Enquanto o meu sapo vai lá, eu vou concentrar todo o meu poder pra soltar o próximo Rasengan. Eu sou o principal, Chris. Eu venho atrás da sua biju. Como assim o principal? Então quer dizer que tem mais? Seus amigos nesse exato momento estão lutando contra outros. Cara, eu confio nos meus amigos. Eu sei que eles vão derrotar você. Eu acho que não. E se eu acabar com você, tudo acaba, então? Deles já... Como assim? Eu tenho mais ainda. Eu vou acabar com todos? Você acha que consegue dar conta de todos sozinho? Eu desce aí pra você ver, então. Primeiro eu tenho que acabar com esse teu sapo inútil. Inútil é você, cara. Como você teve coragem de destruir a sua vila? Tá, o miserável realmente tá forte. Caraca, insistente, hein? É, e você falou que era só um sapo inútil, cara. Mas beleza, então. Mas não tem problema. Toma. Vem cá. Esse é meu Rasengan com poder máximo. Isso não vai me acertar. Cara. Beleza, então. Então o que você acha de clones com o modo Sun-in também? Interessante. Toma. Tenta usar. Beleza. Opa, o teu modo Sun-in acabou? Ah! Não tem problema não, cara. Já já eu consigo acumular energia. Você não conseguiu salvar seus amigos, Crazy. Você não conseguiu salvar nada dessa vila. Você não conseguiu salvar ninguém. O seu único amigo que você tentou salvar nesse exato momento tá caído. Cara, você tá errado. Eu vou salvar todos ainda. Tá caído. Machucado. Você nem sabe se ele tá vivo, afinal. E você tem coragem de vir aqui pra sua terra natal e fazer tudo isso? Eu preciso da sua biju para a paz. Cara, você tá louco. Você tá louco. Eu não tô louco, Crazy. E esse sapinho e essas coisas não vão adiantar a nossa batalha. Para e pensa. Eu só preciso da sua biju, cara. É só isso. É só você vir comigo. Cara, você tá maluco. Eu não vou com você nunca. É só você vir comigo. Eu não vou com você nunca, cara. Eu posso literalmente parar todo o seu chakra. Você quer ficar olhando todo esse sofrimento? Mano, você tá errado, cara. Você não vai voltar pra trás. Não vou. Eu não vou. Eu vou proteger minha vila. Então, beleza. Então, já que você quer continuar com isso... Então, eu vou te ensinar pelo caminho da dor. Caminho da dor? Você já perdeu todos, Crazy. Você já perdeu todo mundo, Crazy. Você já perdeu seus amigos, Crazy. Quem se aproxima de você morre, Crazy. Cara, você tá errado. Literalmente. Isso não vai me acertar, Crazy. Como não? Cara, é impossível. Ele tá vivo depois dele. O que é isso, Crazy, que se aproxima da sua ambição maluca? A ambição maluca é sua. Você tá errado, cara. Olha o que você fez com a sua vila. Tá na hora da gente acabar com isso, Crazy. Tá na hora de salvar o mundo ninja. Eu concordo que tá na hora de acabar com isso. Você não consegue, cara. Beleza, então. Você não vai conseguir me dar muito dano com isso. Cara, você tá errado, mano. Todos os seus juts já foram provados inúteis. Inútil? O inútil é você, cara. Olha o que você tá fazendo com a vila, mano. Olha o que você tá fazendo com você. Eu? Eu? Sim. Por que você tá se dando esse esforço? Só venha comigo. Eu só preciso da sua bijuta. É simples. Cara, você tá maluco, mano. Você tá literalmente maluco. O Pablo já morreu uma vez por essa sua ganância. Minha ganância? Ganância do quê? De querer proteger todos. Os seus amigos, nesse exato momento, estão correndo risco de morte. Você nem sabe como eles estão. Todos. Todos que se aproximam de você, Crazy. Todos. Um por um. Se você continuar dessa maneira, vão morrer. Por que você só não vem comigo? Pra Akatsuki. E a gente termina isso agora. Você tá errado, cara. O mundo ninja vai ser perfeito, Crazy. Perfeito aonde? Você tá... Sem dor? Olha o que você fez com a vila. Onde isso daí ia deixar o mundo sem dor, cara? Você atacou seus amigos. Você tá maluco. Você tá doido. Isso não funciona em mim, Crazy. Não adianta. Cara, vai funcionar. Vai funcionar. Vai funcionar. Você quer testar? Pode vir. Beleza, então. Então você vai ficar apanhando de otário. Ah, era um clone? Então, eu tô aqui. Não vai funcionar. Não vai funcionar da mesma forma. Tem como você admitir logo, cara? Cara, não. A batalha... É uma boa batalha essa com você, mas tem como você parar de ser teimoso e vir comigo? Esse é pro bem do mundo ninja. Aonde é o bem do mundo ninja, cara? O que você pretende fazer se você pegar todas as bijus? Eu pretendo criar um mundo ninja pacífico, Crazy. Um mundo ninja pacífico, destruindo villas. Sim. Sem fome, sem morte, sem percas e, além do mais, sem injustiças. Cara, você cometeu a maior justiça de todas, velho. Você não vai mais perder os seus entes próximos. Você não vai mais perder ninguém. Pare e pensa. Todo mundo ao seu redor. Eu tenho que mostrar isso pra você? Cara, você tá maluco. E você sabe qual é o preço disso, né? Porque como assim trazer a paz? Matando pessoas? Vem comigo, Crazy. Cara, você vai me soltar. Não vou te soltar. Você vai entender. Vem comigo, Crazy. Eu vou me soltar daqui, cara. Você me solta. Você não vai conseguir me soltar, Crazy. Vem comigo, Crazy. Mano. Olha teu amigo ali, Crazy. É sério? Eu tô começando a ficar bravo, cara. Olha teu amigo ali, Crazy. Eu tô começando a ficar... Olha o Pablo, Crazy. Eu tô começando a ficar bravo, cara. Olha o Pablo, Crazy. Olha bem pro Pablo, Crazy. É, você tá contente com o que você fez? Olha bem pro Pablo. Ele é teu amigo. Essa guerra poderia ter sido evitada. É só a sua biju. A sua vida. Pela paz de milhares. E você tá sendo mesquinho. Olha o teu amigo. Mesquinho? Você tá maluco. Você só enlouqueceu. Saiu da vila e saiu matando pessoas. Vai lá. Chega próximo dele. Olha o teu amigo. Cara, você sabe que ele vai ficar... Olha o teu amigo, Crazy. Ele tá morto. Você não sabe nem se ele tá vivo. Nem se ele tá respirando. Eu confio nele. Olha o teu amigo, Crazy. Para e pensa. Tudo isso porque você não quer entregar uma biju em troca de salvar milhares de vidas. É sério. Cala sua boca, velho. Olha pro teu amigo, Crazy. Eu tô ficando bravo. Olha o teu erro, Crazy. Você acha que você vai salvar alguém desse jeito? Isso é o que o Hokage faz, Crazy. É isso. Eu vou salvar todo mundo. O Hokage permite pessoas... O Hokage permite pessoas indocentes a morrer, Crazy. Essa luta tá acontecendo por causa da sua biju. Olha o teu amigo, Crazy. Olha pra ele. Essa luta tá acontecendo por conta de você, cara. Olha pra ele. Que você enlouqueceu e tá matando o mundo ninja. Olha pra ele, Crazy. Olha pra ele. E a culpa é de quem? A culpa é sua. Olha bem pra ele. Olha bem. Olha nos olhos do seu amigo. Cara. Olha bem pro seu amigo. Eu juro que eu vou acabar com você, mano. Ele nem tem mais batimento cardíaco, Crazy. E a culpa é sua. O chakra dele tá muito fraco. E isso tudo porque você não concorda e dá uma biju pra salvar todo mundo ninja. Olha. Você tá errado, cara. Olha. Você tá errado. Olha que sua bição. Olha o que sua bição tá te levando. Minha ambição? Foi você que fez isso, cara. Você é o maior culpado. Olha bem. Aonde a sua ambição tá te levando, Crazy. Cara. É sério. Eu vou muito fazer você calar a boca. Não tem cara. Esse teu modo é fraco. Você é fraco. O mundo ninja é forte demais. E a gente precisa de criar um novo mundo ninja onde não tenha necessidade de força e não tenha injustiças. Você quer continuar deixando seus amigos morrer, Crazy? Olha bem pro seu amigo. É você que tá matando as pessoas, cara. Você só tá falando merda. Tudo isso porque você não concorda em vir comigo. A culpa não é minha. A culpa é sua, cara. Você tá louco. Você enlouqueceu. Você só precisa de concordar, Crazy. Você vai salvar milhares de vidas. Você não é Hokage? Concordar, cara. Concordar, cara. Você não é Hokage? Não tem como eu... O Hokage faz de tudo pelo bem da vila. Você não é Hokage? Como eu vou concordar com... Olha teu amigo morto. Olha teu amigo. E quem matou ele? Já chega, Crazy. Eu acho que não adianta conversar com você. Eu vou fechar esse caixão. Eu acho que não adianta... Mano, você não vai ficar atacando o Pablo, né, cara? Agora você realmente tá me deixando nervoso, cara. Vai perder o controle. É isso mesmo que eu quero. Vem pra cima de mim com essa biju. Vem pra cima de mim com essa biju. Eu acho que você tá meio atrasado, amigo. Perdeu o controle? Vem pra cima de... Essa caldinha não vai ser necessária. Demorou. Não vai te ajudar muita coisa. Então toma. Não adianta usar substituição. Só essa calda não vai te ajudar. Beleza, então. É o que você vai ver, cara. Você é fraco, Crazy. Eu sou fraco? Então por que você não me captura? Por que você não me emprende? Por que você não me leva embora se eu for fraco? Continua fraco, Crazy. Muito fraco. E você não consegue derrotar esse fraco. Fraco demais. Ridículo. Ridículo é você, cara. Fraco. Horrível. Nem me dá dano. Cara. Não me causou arranhões. Fraco. Fraco. E por que você não me leva embora, então, já que você é tão forte? Me captura. Muito fraco. Venha comigo, Crazy. Tá na hora de trazer a solução pro mundo ninja. Venha comigo, Crazy. Você não consegue me levar. Peraí, você ainda tá aí? Ainda tá em si? Você não consegue me levar, cara. Ainda tá em si? Tô. Você não consegue me levar. Venha comigo, Crazy. Você é fraco, Crazy. Então por que você não me leva? Quanto você vai ter que apanhar pra entender isso? Apanhar, cara. Quantas mais pessoas vão ter que morrer pra você aprender isso, Crazy? Ninguém vai morrer porque eu vou acabar com você agora, cara. Aqui e agora, mano. Você não consegue fazer isso, Crazy. Eu vou te provar, cara. Eu vou te provar, cara. Você não passa de um tolo que acredita numa falsa paz. Falsa paz, cara. Você não consegue fazer isso. O que aconteceu com a sua vontade do fogo? Continua aqui. Continua aí? Só que de um jeito mais útil. Mano, eu vou fazer você calar sua boca, cara. Eu vou acabar com isso agora também. No próximo poder. Próximo poder. Quando que você vai cair na real, né? Eu duvido você acabar com isso. Eu acho que você não vai cair na real nunca, né, Crazy? Vai cair na real, cara. Você tá errado. Seus amigos, a vila, olha em volta. Você tá errado, cara. Nem a tua biju você consegue controlar direito. Seu poder é insignificante. Poderia trazer paz. Você tá usando ele pra bom. Destruição. Eu tô destruindo você que destruiu tudo. Todos os seus amigos se foram. Cara, e a culpa é sua. Não, a culpa é sua de não vir comigo. Cara, isso não vai acontecer. Eu vou derrotar você e assim vai ter a paz do mundo ninja. Você é a maldade do mundo ninja. E aí? É difícil entender? Cara, é difícil você entender que você não vai conseguir me derrotar? É difícil você entender isso? Não, eu tô te perguntando. Você quer mais provas? Calças de ninjas? O que mais você quer? Você quer mais prova do que você tá fazendo errado? Você quer mais prova do que você assumir, pirralho? Você não vinga nem sua roupa? O que mais prova você quer? Nem sua roupa que não caga e você tem mais. Perdeu o controle. Ótimo. Beleza, era isso que eu queria. Você não pode comigo mesmo assim, Crazy. Vou ir. Criança tola. Mesmo depois de treinando todos esses anos, passar anos e anos fora da vila e para o reino dos sapos, você ainda não é forte o suficiente para acabar com aquele mero Uchiha. E mais uma vez ele tá machucando a vila, seus amigos e todos que você ama. Você sabe que você não é forte o suficiente para derrotar ele sozinho, mas eu posso te emprestar o meu poder. Ai cara, infelizmente eu tenho que concordar com você. Você tem razão. Mesmo treinando todos esses anos, eu ainda não consigo derrotar o Inê. Eu acho que minha força não é o suficiente. O que você quer que eu faça para dessa vez a gente acabar com ele? Gostei, moleque. Você tá começando a entender as coisas. E é disso que eu gosto. Bom, para você conseguir derrotar aquele verme, o Uchiha, é muito simples. Eu irei te emprestar todo o meu poder para sempre. 100% para a Biju mais poderosa de todas. Mas para isso, você precisa remover o selo. E aí seremos livres. Tá, já que essa é a única alternativa para salvar o mundo, eu acho que eu não tenho escolha. E eu vou ter que abrir esse selo agora. Essa é a única forma para salvar o mundo ninja. Eu acho que... Ei você, para daí. Pera, 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 pera. Naruto Zumaki? O maior Hokage de todos? Uma lenda ninja? O que você tá fazendo aqui, cara? Assim como você, eu já fui o Dinchuro que dá nove caudas. Tô certo. E eu já passei por tudo isso que você tá passando. Por isso, eu vou te dar umas dicas. Dá, Tebayo. Então, quer dizer que eu, o Crazy Zumaki, vou receber dicas do maior de todos? E como assim, cara? Meu Deus. Por que você foi aparecer logo agora, Naruto? Dizia tempo que eu não via você. Estava até com saudades. Eu sempre soube que você gosta de mim, Kurama. Calma, garoto. Não faça isso agora. Porque, de primeira, a Kurama é um pouco difícil de se lidar. Mas ela é uma boa pessoa. Eu diria que é meu melhor amigo. Desde que eu nasci. Você tem o poder pra vencer essa ameaça. Basta acreditar em si mesmo. E confiar nos ensinamentos que o sábio tarado te passou. Esqueça essa de abrir o selo. Cedo ou tarde, você vai ter que desafiar a Kurama. Mas isso não é a hora. Vai salvar seus amigos. Tô certo. Ah, na hora de acabar com a brincadeira. Você achou mesmo que viria me derrotar com isso? Recobrou a consciência. Cara, eu falei que agora eu tô diferente. Ainda estamos em níveis de forças diferentes, Crazy Zumaki. Em níveis de forças diferentes? Você não consegue me acertar com seu razão. Beleza, então. É o que vamos ver. Isso aí é o último. Você já viu uma vez. Tá bom, então. Você acha mesmo que eu vou cair nisso, Crazy Zumaki? Cara, primeiramente vai um clone meu pra soltar o Rasengan em você, cara. Tá. Ele tá realmente muito forte. Você achou mesmo que aquele Rasengan ia pegar em mim? Foi só uma distração. Porque o Rasengan verdadeiro está vindo agora. Deu tempo de eu fazer ele. Poder total, Rasengan! Bom, eu acho que eu acabei com ele. Cara, é um trabalhão. Mas ter aquela conversa com o quarto Hokage fez a minha mente se abrir. Ele estava correto. Eu não posso depender de um monstro que só quer fazer mal aos outros pra salvar meus amigos. E o errado é o Inê. O Inê que é culpado disso, não eu. Tá, agora eu preciso ver na vila se tem sobreviventes, cara. Porque olha o que ele fez. Mas pelo menos a maldade já acabou até então. E logo, logo meus ferimentos vão voltar. Por conta do meu fator regenerativo. Mas ele estava bem forte. Ele estava muito forte. Ele aguentou o Rasen Shuriken na cara. Bom, mas pelo menos minha força total foi suficiente pra eu conseguir derrotar ele. Tá, agora que eu finalmente derrotei o mal. Eu acho que eu consegui expulsar ele da vila. Acho não, tenho certeza. Eu vou vestir a minha roupa de Hokage. E eu preciso ir atrás dos meus amigos. Com certeza eles estão vivos. Eu estou sentindo isso. Porém a batalha de hoje foi uma batalha longa e difícil. Acho que a mais difícil é da aldeia da folha. Tá, mas eu só preciso encontrar meus amigos. Mas será que tem alguém aqui? Mano, será que tem alguém aqui? Pera, eu estou vendo uma pessoa ali. Tem uma pessoa aqui. Uski, Uski. Cara, você está bem? Levanta daí, mano. Uski. Rony? Hokage? Ah, que bom que você está bem, cara. Cara, que bom que eu estou bem? Ué, o que aconteceu com o Uski? Ele estava agora comigo. Mano, ele está machucado. Deixa eu curar ele. Olha, ele demonstrou honra pela vila da folha, cara. Eu falei pra gente confiar nele, cara. Ele é um ninja muito poderoso, mas e aí, Rony? Você está bem? Olha pra mim, Crazy. Me diga se eu estou bem, cara. Cara, eu acho que você está bem, né? Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Você não quer sentar aqui, não, Uski? Não, está confortável aqui. Tá, mas o que aconteceu com você, cara? Muitas batalhas, né? Vai estar dois Inês, um Drank. Você enfrentou o Drank? Então, um Drank de verdade. O Drank, se não fosse ele, o Drank tinha me matado. É sério? Sim. Cara, aqui aconteceu loucuras também. Eu enfrentei o Inês, eu consegui derrotar dois deles. E depois que eu soltei o Rasengan, ele tentou pegar minha biju. Ele conseguiu me prender, mas eu soltei o Rasengan e afastei ele. E ele até então não voltou. Pera, você derrotou dois. O Uski derrotou dois. Eu derrotei um careca. Sim, eu derrotei um careca. Então, foi os cinco caminhos. Mas não é seis? O seis é o principal. Eu acho que o Inês não veio. Ed, boa. Então, a gente derrotou os seis caminhos? Cara, a gente derrotou os cinco, né? Faltou o principal. Faltou o principal. Mas o pior, tipo, entre aspas, já foi. Se a gente conseguiu derrotar cinco, o principal a gente consegue também, pô. Cara, eu não sei. Eu acho que o principal, que no caso é o verdadeiro Inês, deve ser muito mais forte. A gente tem que se preparar pra isso. Porque você viu o que ele fez com a nossa aldeia? Eu vi. É... Cadê o Pablo? O Pablo... Ai, cara. O Pablo, ele tá ali na... Ele foi pego na explosão, cara. Ele tava com o chakra muito baixo, com os batimentos quase parando. Depois o Inês explodiu ele de novo. E eu não sei onde ele foi parar. E por que você não me chamou, cara, pra curar ele? Cara, porque nem eu sei onde o Pablo tá. Eu saí gritando, procurando e... Olha o Khan. Chega a ser engraçado de ver você todo acabado assim, mano. Ah, cara. Você sabe que eu vou voltar logo, logo. Bem? Ah, teve participação de uma pessoa também comigo. O quê? Ah, a gente trabalhou bem, hein, cara? Mandou bem pra caramba, mano. E agora a gente tem um refém. Um refém? É, o Tereba tá preso no Kamui. Cara, você é um gênio, cara. Ele vai ficar lá até, sei lá, até alguma hora. Ah, é. Faz sentido. Bom, mas a gente tem alguns problemas, né? Caso qualquer coisa dê errado, a gente pode usar ele mesmo como refém. Se o Inê tentar contra algo contra você, tipo, ah, você traiu, por exemplo, a Kaski, né? Ele vai tentar alguma coisa. A gente usa o Tereba como refém. Se ele faz alguma coisa com você, a gente mata o Tereba. Essa é a ideia, porque o Tereba é fácil de ser ousado contra. É verdade, cara. O Inê não tiraria a única pessoa que realmente é aliado dele. Porque o Drank, o Drank só tá confuso, sendo bem sincero. Você acha que a gente consegue trazer o Drank pra cá de volta? Não, irmão, se vocês traziam o Drank pra cá, eu saio da vila. Foi mal. Não, Rony, é... Ele quase me matou agora, cara. Sim, mas eu conversei com o Tereba uma coisa e fez sentido alguma coisa. Sabe qual foi o motivo do Drank entrar na Kaski? Qual? Não ter virado o Hokage. Cara, mas que moleque cabeça dura, velho. Meu Deus, isso é o objetivo de destruir a vila? No final, o Drank, a única coisa que ele quer é ser igual o Hashirama. Meu Deus, mas o Hashirama não destrói a vila, né? Ele conseguiu usar o Mil Mãos. É, esse é bem forte. Ele usou o Mil Mãos? O Hashirama não destrói a vila, Crazy. Mas aí entra uma questão maior ainda. Se ele quer ser igual o Hashirama, fazer ele de volta à vila pra usar o Mil Mãos contra o Inê, não é uma atitude difícil. Cara, você tem razão, cara. Rony, eu sei os seus motivos contra ele. Igual, por exemplo, o Usky poderia ter... O Crazy poderia ter motivos contra mim, você poderia ter motivos contra mim. Porque, quem é ou não, eu ajudei a matar a Tsunade. Ai, cara, é delicado. É verdade, né? É delicado, mas eu confio no Drank. Ele é um morador da Vila da Folha. Eu tenho certeza que ele tem a vontade do fogo dentro dele. Ah, mas eu vou espancar muito esse cara, hein? Só que aí entra uma questão agora que hoje eu comprovei a verdade. Qual a questão? Não existe trazer o Inê e o Tereba de volta pra vila. Cara, é difícil, é difícil. Crazy, não existe. Crazy, eu conversei com o Tereba... Ô, Crazy, fala sério que você, depois de todas as suas instruções, você quer trazer ele. Crazy, eu conversei com o Tereba hoje. O Tereba me disse a seguinte coisa. Podem matar o Inê, pode fazer o que quiser. A única coisa que eu vou fazer é não voltar pra vila. Cara, que assunto delicado. Eles odeiam... Como eles foram parar assim, nesse nível? Eles odeiam Konoha. Porque lá eles estão adquirindo bem mais poder do que quando tava aqui, né? O objetivo deles é destruir todas as vilas e trazer um mundo de paz. Só que você não traz um mundo de paz matando pessoas. É, isso eu concordo. Eu acho que a gente vai ter que acabar com eles. Os dois só vão dar pra vila se for preso. Porque soltos nunca. Eles são pessoas que a gente nunca vai poder confiar. Cara, eles vão ter que aprender na base da marra, mano. Certeza que... Não é na base da marra, Crete. É na base de a gente matar os dois. Bom... Não existe os dois voltarem. Eu vou pensar na melhor solução. Ou a gente pode deixar eles isolados no Camus. E a gente conversa junto. É bem, no Camus eles vão morrer de qualquer jeito. É, então, pô. Melhor ainda. Lá a gente não tem problema com eles se soltarem numa cadeia. A gente deixa eles lá, jogados. Deixa que morra. Dá nada. Bom, eu acho que é... Sobre a punição, a gente conversa depois. A gente precisa primeiro prender eles, né? E reconciliar o Konoha. É, eu acho que isso é o principal recurso do Konoha. Nossa, que saco, cara. Tô sem minha cama pra dormir. Cara, que saco dormir e a gente tem que procurar o Pablo. Ué, cadê ele? Ah, é verdade. Então, ele... Ó, mas isso aí eu deixo pro Hokage, beleza? Eu vou procurar o Kanto pra vir dormir agora. Ah, mano, mentira que você tá falando isso. Bem, tem as únicas casas que estão vivas aqui, né? É. Tô, verdade, cara. Vai ter que todo mundo dormir aqui, ó. Cara. Boa. Eu vou começar a tirar o sono por vocês já, tá? Eu vou procurar o Pablo, mano. Bem, eu vou... Beleza, cara. Vai lá. Eu tô morto, cara. Você tá falando com eu, mano. Tá, tá. Vai descansar, cara. Você tá todo aí machucado. Vai se curar. Você também tá todo arrebentado, hein, mano? Ai, cara. Já já eu tô normal. E você, Uski? Vai ficar aí deitado? Bom, o Uski já tirou uma soneca. Mas como esses caras podem descansar, cara? A vila tá destruída. O Pablo sumiu. E os caras tão me falando de dormir, cara. Que isso, mano? Ai, ai, ai. É por isso que eu sou o Hokage da Vila da Folha, né?